Olá, o programa TV Web Luiz está de volta e o tema de hoje é Espírito e Ambiente. Estudando as obras de Allan Kardec, André Luiz e Emmanuel, percebe-se que eles falavam muito sobre a importância da influência do ambiente no espírito. E para falar sobre esse assunto, temos como convidado Fernando Fernandes Neto. Não é isso, Fernando? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, seja bem-vindo à TV Web Luiz. Muito obrigado pelo novo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E bom. Fernando, então, vamos começar a falar sobre ambiente. O que seria esse ambiente? Então, na verdade, ambiente é tudo aquilo que nos cerca e provoca um relacionamento energético nos seres humanos e nos seres animais de uma maneira geral, dentro de uma rede. E onde que ele influencia no espírito? Pois é. Esse tema é muito amplo. Nós poderíamos trabalhá-lo dentro da questão ecológica, mas eu preferi falar um pouco sobre a questão do ambiente espiritual. Ou seja, primeira questão, o espírito produzindo o ambiente e o espírito recebendo a influência do ambiente. Ou seja, do ambiente que nós vivemos. Do ambiente que nós vivemos e do ambiente que nós construímos. E como que se dá essa influência? Veja bem. O Allan Kardec, nas leis morais, quando ele fala da questão sobre a lei da destruição, ele coloca a relação do ser humano com a natureza. O Emmanuel, ele coloca uma questão parecida, quando ele diz assim, que o ambiente hostil, muitas vezes, faz parte do processo de aprendizagem, o processo kármico daquele espírito. Ou seja, o ambiente, ou seja, aquilo que cerca esse espírito encarnado ou desencarnado, faz parte da sua condição e do seu processo de aprendizagem. Então, essa influência se dá através de nós, através dos nossos pensamentos, atitudes? Não, também, né? Mas eu quero dizer o seguinte. Veja, nós somos seres energéticos. O que significa ser energético? Nós temos a capacidade de criar, de uma forma magnética, de uma forma afetiva, o nosso campo. Entendeu? Então, quando a pessoa fala, o pensamento, a força do pensamento, o pensamento pesado, as emoções, tudo isso formam um campo. O que é um campo? A física quântica e a física da relatividade? Trabalha com essa questão. Nesse momento, nós estamos criando um campo. Um campo afetivo, um campo social, que você pode chamar de ambiente. Entendeu? Então, o espírito desencarnado ou o espírito encarnado, ele está sempre vibrando. Então, o ambiente, dentro da doutrina espírita, a gente pode entender como um elemento de frequência, de vibração. E acontece o quê? Cada espírito tem como se fosse uma marca registrada, kármica. Essa marca é o campo que ele está produzindo. Então, vamos supor, um espírito de luz, ele produz uma vibração e tem uma sintonia alta. Por isso você fala espírito de luz, porque luz é vibração. Um espírito, ainda numa condição, vamos dizer assim, de muito sofrimento, tem um campo de sofrimento. Que seria o campo mais escuro, mais pesado. O campo mais denso, isso. Um espírito, ainda nas situações de provocação e de obsessão, cria um campo específico. Ou seja, aquilo que nós somos, nós exteriorizamos. E ao mesmo tempo, nós pegamos desse exterior, essa energia. E vamos nos compor com outros elementos que têm mais ou menos uma energia parecida com a nossa. Então, o pensamento, ele é energia. Atraímos aquilo que pensamos ou que desejamos. Isso. Ou seja, você tem uma frequência determinada. Você vai, de alguma maneira, atrair pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que estejam na sua frequência. Na sua forma de sentir, de pensar e de agir. E isso forma um núcleo, uma egrégora, um campo. Entendeu? Então, quando você fala de um centro espírita ou de uma igreja, aquelas pessoas estão compondo um campo magnético, sócio-espiritual. Fernando, então, o que seria um ambiente pesado e um ambiente leve? E como mudar esse ambiente? Essa é uma boa pergunta. Veja, o ambiente pesado, vamos começar pelo pesado, que a gente conhece mais o pesado que o leve, né? Nós estamos mais próximos do pesado. O ambiente pesado é um ambiente em que os sentimentos negativos, o apego, o egoísmo, a maldade, estão mais presentes. Então, eles são pesados, realmente. A tal ponto que uma pessoa sensível, ela consegue perceber, você fala assim, aqui está pesado. Porque está pesado mesmo. O egoísmo, a maldade, eles têm um peso. A vibração da maldade, você consegue sentir? Agora, um ambiente leve é um ambiente mais limpo. Você chega num lugar em que tem amor, solidariedade, compaixão, você sente bem. Mas você sente como? Pelo seu perispírito, pelo seu chakras, pelo seu centro de força, você percebe isso. Entendeu? Então, um ambiente leve é um ambiente que tem amor, em que tem o respeito, em que tem a limpeza espiritual. Quando Jesus disse assim, bem-aventurados os puros de espírito, ele quis dizer isso. A pureza de espírito significa uma vibração positiva. E como mudar esse ambiente? Para que esse ambiente pesado se torne leve? Consigo fazer isso? No trabalho ou no lar? Na verdade, não é fácil. Como mudar? A primeira coisa, você tem que começar a mudar o pensamento. Depois, o sentimento. E você vai ter que trabalhar com seus hábitos, com seus condicionamentos. Essa mudança se dá pela vontade. Assim, eu preciso mudar. Eu quero mudar. Enquanto você não tiver um sentido, que essa mudança vai te fazer bem, essa mudança não ocorre. Então, a mudança vem de uma reflexão, de uma necessidade do espírito. Entendeu? Então, como mudar? Cada um vai mudar dentro do seu próprio processo. Qual que é a dificuldade de se mudar? Por que se encontra tanta dificuldade em querer mudar? É para melhor, sabe que é para melhor, mas não consegue dar o primeiro passo. Pois é. Veja, nós vivemos num mundo de expiação e provas. A gente tem que entender, porque no Espiritismo se fala de muitas coisas, mas a gente, às vezes, não aprofunda. O que significa esse mundo de expiação e provas? Mundo de expiação e provas significa que os campos, as frequências que nós estamos, têm, assim, uma ênfase em questões como o egoísmo, como o apego, como a maldade. Isso, para a gente, é quase que uma coisa habitual. Você está entendendo? Então, mudar isso, a gente vai ter que lidar com condicionamentos que vêm, às vezes, até de outra encarnação. Você leva para uma outra encarnação os condicionamentos, os automatismos, os vícios. Você entendeu? Então, no processo reencarnatório, nós temos a condição de quebrar esse padrão. O que é quebrar esse padrão? é sair de uma situação e dar um salto. Isso acontece através da vontade, através da fé, através da consciência. A vontade é o primeiro passo. É, a vontade é um passo importante. Ou a dor, né? Ou a dor, que é o mais difícil, né? Como a gente vive num mundo de expiação e provas, a dor tem sido o elemento, assim, mais, vamos dizer, presente na transformação. Aquela questão, a gente vai muito mais pelo caminho da dor do que o caminho do amor. A dor, ela é um sintoma de que alguma coisa precisa ser resolvida. Dor física, moral ou espiritual. Fernando, você falou sobre a reencarnação, né? As escolhas, os vícios. Você pode falar um pouco sobre o mundo espiritual e o mundo material? Na verdade, são muitos, né? Quando Jesus falou, na casa do meu pai existem várias moradas, ele quis dizer que existem muitos campos energéticos, muitas frequências. Então, não é apenas um mundo material, né? Mas o mundo material é o mundo da matéria densa. Que para nós, espíritos, que estamos nessa nossa condição, é importante. A reencarnação, ela dá para a gente a possibilidade de fechar, elaborar, perdoar, mudar, transformar, coisas que talvez, se a gente tivesse na erraticidade, seria mais difícil. Então, o mundo material é uma forma importante de mudança, de transformação. O mundo espiritual é a nossa morada. É onde os espíritos têm mais liberdade. Ou não. Porque se esse espírito estiver em uma condição degradada, ele vai criar uma situação de terror, de sombra, de sofrimento. Então, quando você fala mundo espiritual, o mundo espiritual, ele se desdobra em muitas moradas também. E essas moradas são construídas pelas mentes do espírito. Um espírito mal, ele constrói, como a gente vê nos livros de André Luiz, um lugar sombrio. No livro Libertação, ele faz todo o relato desse lugar. Já quando ele fala do nosso lar, é um outro relato. Aliás, é importante falar, de todos os autores espíritas atuais, o André Luiz é um dos autores que mais evidencia esse processo da criação de campos, de núcleos energéticos, que a gente pode chamar de campos e de moradas. E isso aí é importante a gente perceber. Agora, a sua pergunta é uma pergunta interessante. O mundo espiritual, ele foi o nosso passado e vai ser o nosso futuro. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu noto um certo vício em alguns espíritas, aliás, muitos, parece que eles esquecem que estão na Terra, vivendo esse mundo material. E já está vivendo na próxima encarnação, ou já quer viver no nosso lar. Eu acho que a gente tem que viver aqui. Viver o seu tempo, né? O seu tempo, aproveitar essa vida, que mesmo com sofrimento, essa vida tem coisas muito legais. E aqui é o momento que eu tenho de conseguir ultrapassar, crescer. Então, não adianta eu viver daqui a 50 anos, você está entendendo? Nem querer ser santo. Isso é importante. Então, o mundo espiritual, para mim, ainda não chegou, mas eu estou num mundo da Terra. Físico. Físico. Precisa viver esse. Sim. Então, o umbral, como cita-se bastante na obra de André Luiz, Emmanuel, ele fala sobre o umbral. Esses espíritos que são atraídos pelo umbral, que são através da energia, uns vão para o umbral e outros vão para o plano espiritual. Não, mas o umbral é o plano espiritual também. Mesmo aqui na Terra, nós temos um pedaço, um trecho do umbral. Quando você fala de umbral, ele também se desdobra. Agora, você tem um umbral no sentido mais profundo, onde espíritos que têm uma densidade energética negativa se congregam. Mas, gente, isso acontece também aqui na Terra. Se você dobrar ali a esquina, você vai ver um lugar maravilhoso que as pessoas estão cantando, estão se divertindo. Outro, uma igreja que as pessoas estão orando. E um lugar que as pessoas estão se viciando. Então, se você pensar bem, não é só no mundo espiritual. Aqui também, ali, você não precisa andar muito. Você vai ver que esse grupamento de pessoas, diante das suas necessidades ou hábitos, formam também o umbral ou o núcleo de luz. Qual que é, Fernando, o primeiro passo para se mudar essa vibração? Primeiro passo? Poxa, interessante. Primeiro passo, né? Veja bem, talvez o primeiro passo seja o autoconhecimento, uma associação com as questões que a doutrina ou as outras doutrinas também dê para a gente. E perceber que eu sou um ser energético. Jesus disse assim, Vós sois deuses. Isso a gente tem que entender. Significa que eu tenho uma poção de Deus em mim. Eu sou um ser que transforma, sou um ser que constrói, eu sou um ser que cresce, eu sou um ser que evolui. Então, quando eu tomo contato com essa realidade, eu começo a modificar um pouco o meu modo de ser. E consigo transformar esse ambiente? Um ambiente em que vivo? Consegue, mas às vezes é difícil. Mas, assim, toda vez que você acende uma vela, existe uma reação da escuridão. Isso é um ditado chinês. Você, através da oração, do evangelho no lar, você consegue ir modificando e abrindo, isso é importante, né? Dando brechas para que os mentores consigam atuar. Isso é uma coisa importante, gente. Um ambiente muito pesado. E alguém que começa na oração, que começa um processo de evangelho... Ou o evangelho no lar, que ajuda. Pode ser que, de pronto, ela não consiga muita coisa. Mas ela vai fazendo o quê? Vai abrindo frequências para que os mentores possam atuar. Então, é um trabalho de formiguinho. Por isso que essa fé é uma fé que precisa de determinação, de paciência. E só os espíritas conseguem perceber essa importância? Não. Eu acho que não. Sobre essa importância de mudar, de mudar suas atitudes, de fazer reforma íntima, de conseguir envolver o seu ambiente através de boas energias? Eu acho que não. Eu acho que sim. Você pode ser um homem de bem, como diz o evangelho, em várias religiões. Você pode até nem ter nenhuma religião, mas se você tem esse sentido do divino em você, isso é importante. O espírita tem alguma coisa que é a informação, o conhecimento, e que a gente não aproveita muito. A gente fica, muitas vezes, no conhecimento, lê um monte de livros, mas não se preocupa em transformar isso num comportamento novo, numa nova possibilidade. Então, você fica 40 anos ouvindo palestra, tomando passe, e você acha que isso adianta. Isso não adianta nada. Sabe? Tomar passe e assistir palestra pode ajudar um pouco. O espiritismo é a doutrina ética. A doutrina ética significa é necessário mudar, é necessário perdoar, é necessário que eu busque novas possibilidades dentro da minha vida. Fernando, fala um pouco sobre o campo de força. Então, o campo de força, ele vem da física, do eletromagnetismo. Agora, veja, isso já é bem antigo. Os hindus, eles têm a noção que você tem um campo de força e tem centros de força, que eles chamaram de chakras, que o André Luiz coloca no seu livro como centros de força. Esses centros de força, eles juntam, eles unem elementos do perispírito com o nosso corpo físico. Eles são os elementos responsáveis pela entrada e saída de energia. Eles têm uma cor, eles têm uma forma e uma velocidade. Esses centros de força são os elementos que, de alguma forma, produzem a nossa aura, o nosso campo energético. E cada um deles tem uma função. Eles estão ligados em rede. Então, você tem, por exemplo, o coronário, o centro de força coronário, que é a tua ligação com um plano superior. O frontal, que está aqui, ligado às ideias, ao pensamento. O laríngeo, ligado à comunicação e também à emoção. O cardíaco, ligado aos sentimentos. O umbilical, mais as sensações mais básicas. O centro de força, chamado básico. os plênicos. Então, eles são todos assim, elementos que estão ligados numa rede. E cada um tem uma função específica. Pode acontecer o desequilíbrio desse centro de força? Quais são as consequências? Isso acontece o tempo todo. Porque na doença física, na doença emocional, na doença espiritual, esses centros, eles estão abalados. Quando você faz um tratamento, seja mediúnico, ou um tratamento em outra religião, ou um passe, os espíritos, eles harmonizam, harmonizam, limpam os nossos centros de força. Então, a doença física, a doença emocional e a doença espiritual é, na verdade, o desequilíbrio desses centros de força. Entendeu? Então, uma vida boa, uma vida assim, ligada à compaixão, ligada ao conhecimento, boa nesse sentido, né? A caridade, o amor, a prece que oferecia. Ela mantém você alinhado, em termos dos seus centros. Você não precisa ser santo, mas você sente que, esse centro cardíaco, ele não precisa ficar tão carregado. E ele anda muito carregado, nesse momento da vida da gente, sabe? É onde tem o desânimo, a depressão, as frustrações e as tristezas. A raiva, a mágoa. E aí você vê a relação entre o espiritual, o emocional e o físico. E é possível se equilibrar a tudo isso? Tudo é possível quando a gente quer. Fernando, a entrevista está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto ou outros, é só nos enviar sua pergunta ou dúvida. Fernando, quer deixar um recado, deixar seu e-mail, seu contato? Ó, na verdade, o recado que eu queria deixar, além do e-mail, é assim, vós sois deuses, nós somos seres de luz, nós somos seres energéticos, então a gente tem que cuidar muito da nossa energia, sabe? E fica convidado, né, para falar mais sobre esse assunto, que é muito interessante e muito importante. É verdade. para a nossa reforma íntima, mudar a nossa vida, fazer ficar melhor, não é verdade? Sim. Obrigada, TV Web Luiz termina mais uma entrevista e nos vemos no próximo programa. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Criança